O Atlético fez o último treinamento em Belo Horizonte antes da partida de quinta-feira contra o Grêmio Prudente, às 8 horas da noite, no estádio Eduardo José Fará. A equipe chega no interior paulista na noite desta terça-feira e amanhã realiza o último treino antes do jogo. A expectativa não poderia ser melhor. A novidade na lista dos relacionados para o jogo é o Meia Leleu, de 18 anos. O jogador chegou ao Atlético em 2008 para a categoria infantil. Este ano disputou a Taça São Paulo de Júnior e agora tem a primeira chance no profissional. Eu vim para o Galo, meio que do nada. Não tenho muitas expectativas não. Mas agora está subida. Procurar jogar bem. Fazer o melhor possível. Fazer tudo certo.